A Paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no seu coração. Quem como Deus, ninguém como Deus. Nessa certeza, vamos invocar São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, suplicamos nesse momento com muita fé, venha em nosso socorro e nos livre das insídias de Satanás. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais. Vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal, todo ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de sua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste, a voz conferido, se para mim o guerreiro valente, conduzi-me nos caminhos da paz. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Fiquem com Deus e até um próximo momento de oração. Não esqueça de dar seu like para que esse vídeo possa chegar a mais corações. Ajude-me a evangelizar. Vamos levar o nome de Jesus a muitos corações. e aí e aí Obrigado.